E a casa dos estofados sempre caprichando na qualidade, nos ambientes, e cada ambiente que a gente grava é mais bonito que o outro. E a gente vai falar hoje sobre projeto em três dimensões, que eu acho uma grande sacada de vocês, a questão da pessoa vir até aqui e fazer o projeto sem custo algum, e saber exatamente se o móvel que ela vai comprar vai combinar com o que ela tem em casa, né? Isso mesmo, Cris. E por exemplo, às vezes o cliente já tem alguma peça, quer se adaptar comprometendo uma a outra, então ele aproveita tudo que ele tem. Tá certo, sem custo algum, e se você quiser você pode ligar, eles vão agendar e vão até você pra quem não tem tempo, tá bom? Avenida Rebouças, 2.223, o telefone de vocês qual é? 30-817-768. Tem estacionamento? É só correr, você vai adorar.